O que será que aconteceu com você? Diz pra mim logo o que é que eu fiz de errado Ou será que eu sou um tonto apaixonado Que só está sentindo falta Já faz mais de uma semana que a gente não se fala Ligo chama até cair na secretária Tô ficando muito preocupado com você Fico morrendo de medo, tento não reparar Só de pensar nisso o coração dispara Por isso resolvi então te escrever Um e-mail pra desabafar Um e-mail preciso saber Diz pra mim então o que aconteceu Porque não consigo falar com você Um e-mail de você pra mim Um e-mail que me diga sim Que você anda estudando demais E que não está tendo tempo pra mim Já faz mais de uma semana que a gente não se fala Ligo chama até cair na secretária Tô ficando muito preocupado com você Fico morrendo de medo, tento não reparar Só de pensar nisso o coração dispara Só de pensar nisso o coração dispara Por isso resolvi então te escrever Um e-mail pra desabafar Um e-mail preciso saber Diz pra mim então o que aconteceu Porque não consigo falar com você Um e-mail de você pra mim Um e-mail que me diga sim Que você anda estudando demais E que não está tendo tempo pra mim Foi Deus quem escreveu nossa história E o desencontro não vai separar nós dois E o e-mail você respondeu E diz se nada vai mudar Entre você e eu Um e-mail pra desabafar Um e-mail preciso saber Diz pra mim então o que aconteceu Porque não consigo falar com você Um e-mail de você pra mim Um e-mail que me diga sim Que você anda estudando demais E que não está tendo tempo pra mim Um e-mail que me diga sim Amém.